Alô, pessoal! Feliz Ano Novo, feliz 2024, e eu queria convidar você para começar esse ano embarcando um novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logo Política, que é um curso contínuo, tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança, e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança, a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura, que a gente não pode perder, e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana, e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura, nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui, aqui na descrição do canal, e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. Quais são os pretextos, qual é a estrutura ideológica que permite o avanço da censura num país tido como democrático, que são os Estados Unidos. Então, aqui nós falamos do avanço da censura em modelos clássicos de totalitarismo. Cuba, União Soviética e Yugoslávia, por exemplo. Mas o que acontece hoje no mundo é o avanço da censura, e da censura nessas suas várias camadas, ou seja, proibição de falar, introjeção da vigilância e destruição das camadas profundas da alma. Essa censura está acontecendo no Ocidente, em países democráticos, inclusive no país matriz, digamos, da democracia ocidental, os Estados Unidos. Então, tem vários autores falando disso nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você pode falar ainda das coisas, então, pelo menos, a coisa está ruim, mas não está tão ruim, porque você tem autores de grande qualidade examinando esses temas, embora não na academia, porque na academia, basicamente, eles são expulsos, mas tem algum lugar na academia, muito mais do que no Brasil, mas você tem autores falando dessas coisas. Um deles é o Chafete, quer dizer, ele é uma perspectiva menos acadêmica, justamente mais política, mas muito boa. Outro é um livro que eu já recomendei aqui, que é o Marxismo americano, do Levin, Mike Levin, esse está publicado em português. Mas o Jason Chafete é um desses que estão examinando a matriz ideológica dos Estados Unidos hoje, que é uma matriz profundamente ditatorial, profundamente opressiva, e que se desdobra justamente nesse projeto de mudança do pensamento, de mudança de mentalidade, e que está conseguindo, está conseguindo isso de uma maneira impressionante, se eu volto e insisto. Quem gosta de liberdade no mundo precisa de um país, por exemplo, se fosse o Brasil, está ótimo, se o Brasil pudesse, talvez um dia seja uma superpotência da liberdade, ou há superpotência da liberdade. Mas hoje quem poderia representar esse papel são os Estados Unidos. Então quem gosta de liberdade no mundo precisa dos Estados Unidos. Agora você vai aos Estados Unidos, se precisar hoje, meio que estão ali no limite. Estão no limite por quê? Porque a mentalidade está mudando, inclusive através da censura, da incorporação de mecanismos de substituição do próprio pensamento por um pensamento alheio. Esse livro eu achei interessante, queria recomendar também, acho que esse não está em português, como eu disse, mas porque ele faz quase como se fosse uma breve enciclopédia de todas as áreas que são usadas como pretexto. Então, mudança climática, toda a questão do clima. Ele mostra ou argumenta que, com base na histeria climática, os Estados Unidos estão virando um sistema de créditos sociais, de pontos sociais, coisa que eu já tenho dito aqui. A Europa também, virando esse tipo de sociedade, onde você tem determinadas ações que te premiam, que te permitem ser um cidadão normal, tem outras ações que são punidas, você é vigiado o tempo todo por cada compra que você faz, por cada viagem que você realiza, por cada vídeo que você assiste. Sociedade de controle social, não apenas a pretexto do clima, mas também a pretexto do clima. A ideia de que você precisa sacrificar a liberdade para salvar o planeta, na verdade, ao contrário, se você, digamos, admitindo que houvesse uma crise climática, que não existe, mas admitindo que houvesse, você precisaria de recursos científicos para isso, a ciência precisa de liberdade, todos os outros não discutirem, a temperatura é assim mesmo, é ou não é? Como é que é? Isso está sendo sufocado. Toda a questão do racismo e do racialismo, sobretudo, ele tem um capítulo que se chama O Governo Precisa de Mais Racismo, que é no sentido de dizer, olha, para você controlar a sociedade, sobretudo uma sociedade que tem uma tradição de ausência de controle, uma sociedade que tem uma tradição de liberdade, você precisa dessas desculpas. para dizer, olha, tá, gostaria de ter liberdade, mas isso aqui a gente tem que debelar, então, ah, temos que debelar o racismo. Então, esse sistema de poder, ele precisa produzir atos de racismo para se justificar, mesmo quando eles não existam, então, vem aquela microagressão do racismo sistêmico, você não vê, está em toda parte, só que você não consegue identificar. Ah, cadê o racismo? Ah, é, você não está vendo porque você tem um privilégio e então você não consegue enxergar. É a questão do buraco negro, não, da caixa preta, que a Marina Silva criticou outro dia numa CPI, e falou, ah, não pode usar a expressão caixa preta, abrir a caixa preta, disso, daquilo, porque isso é uma expressão racista, embora ela mesma tivesse usado essa expressão, parece, mas, ora, isso é, justamente, você precisa produzir racismo para manter um determinado pretexto de controle da sociedade, e você precisa criminalizar o dissenso, precisa criminalizar aquele que contesta o sistema, você não pode debater, porque o debate sempre tenderá, se for livre, a ir para o lado da verdade, como o sistema sabe que não possui a verdade, ele precisa criminalizar o debate, para não permitir o debate sobre nenhum tema, e redirecionar esse debate. Então, isso tudo são os pretextos da censura, por isso que a censura hoje volta a avançar, porque ela encontrou, aqui são alguns, mas talvez os principais, e tem a questão da pandemia também, que ele não aborda tanto aqui, mas, no curso, a gente já falou várias coisas em questão de pandemia, e vamos continuar falando, mas, o fato é que, então, tem o clima, salvar o planeta, acabar com o racismo na sociedade, e acabar com a discriminação contra minorias sexuais, por exemplo, também, tudo isso não tem como objetivo nenhuma das causas que são alegadas, todo o objetivo é criar pretextos para a censura, a censura não é um instrumento para promover certas causas, a censura é o objetivo, porque é pela censura, aquelas várias camadas, que está o controle do poder, sobretudo numa sociedade de comunicação, já era, em grande parte, assim, no tempo da União Soviética, antes da sociedade de informação tão disseminada, antes da internet, etc., mas, hoje, essa é a linha do jogo, o poder está na palavra, na palavra que você controla a mente humana, o objetivo sempre foi controlar a mente humana, mas agora, inclusive, é mais fácil, porque a gente está submetido a uma rede de palavras muito mais controlável, mas esse é o objetivo, controlar a mente humana, a censura vai para, em direção a esse controle, e, então, essas causas todas, o clima, o racismo, a questão transgênero, a questão das injeções, a questão da pandemia, dos medicamentos, que funcionam ou não funcionam, tudo isso, o objetivo não é a saúde ou a igualdade social, não, o objetivo é criar pretextos para a censura que vai levar ao controle da mente. É isso que eu queria apontar aqui para vocês, sobretudo. Enfim, a gente poderia entrar mais no que diz aqui o Chafetes, mas já avançamos bastante aqui na hora da live, então eu queria deixar vocês com essas reflexões, está certo? E, enfim, acho que isso colabora para a gente examinar o que está em jogo hoje no Brasil, começamos o ano com esse tema da Mind, o tema da revelação de que você tem uma rede com muito dinheiro, de influenciadores que estão influenciando, influenciador influencia, mas que estão influenciando justamente a sociedade no sentido de formatação do pensamento, de proibir determinadas ideias, de promover outras ideias, de promover determinadas estruturas de poder. não quero dizer tanto aqui em detalhe, tem várias pessoas que estão aí expondo na internet como é que funciona o circuito de poder, o circuito de dinheiro aí em relação à Mind, mas não precisamos entrar tanto aqui, só para a gente, então, ficar prestando atenção nisso. E prestando atenção, portanto, no que eu disse que é o objetivo do corruptariado hoje, que é a censura, que é o controle da mídia, os termos que é utilizado, a regulação da mídia. O objetivo não é a regulação da mídia, o objetivo é a regulação da mente. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso, você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da caristia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares ou apenas algumas questões sociais. Preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então, é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logo Político. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos persocráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa, do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. Globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo Projeto Hegemônico da China, pelo Programa de Manipulação e Conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então, nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana, eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto, formando um espaço de conhecimento que eu denomino a Logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Legenda Adriana Zanotto